O Arthur tem uma banca no centro de Francisco Beltrão, onde comercializa eletrônicos, roupas e alguns adereços. Essa é a principal fonte de renda do empresário, que há cerca de quatro anos se tornou microempreendedor individual. A gente tem uma segurança com o MEI, ele te dá sustentabilidade na questão do trabalho, você paga o teu imposto, e contra a partida isso, caso aconteça alguma coisa, você tem amparo. Mas para usufruir dos benefícios, anualmente os microempreendedores precisam apresentar a declaração de faturamento. Nela, o MEI deverá informar para a Receita Federal o faturamento bruto e o número de funcionários do exercício anterior. O prazo de envio iniciou em janeiro e encerra-se no dia 31 de maio. Em Francisco Beltrão, o serviço é prestado gratuitamente pela Sala do Empreendedor, que fica anexo à Secretaria de Desenvolvimento, aqui no Parque de Exposições Jaime Canet Júnior. Também é possível fazer pela unidade do Poupa Tempo da Cidade Norte, ou do bairro São Miguel. Por enquanto, em Beltrão, a procura está sendo baixa. Nós temos mais de 4 mil MEIs ativos na nossa cidade, nós temos declarados até hoje um pouco mais de 800, e temos um prazo meio curto aí, que agora é até final de maio, né? Então é importante a gente fazer essa chamada, convidar o pessoal para fazer essa declaração, porque é muito simples, não tem custo nenhum. Caso o microempreendedor não tenha declarado em anos anteriores, é possível fazer todas as declarações, mas quem entregar fora do prazo terá que pagar multa. Não precisa trazer documentação nenhuma, é só vir pessoalmente até aqui, a gente faz online, faz na hora, preenche os dados que são necessários, e é muito simples, assim, e muito importante, né? O Márcio tem uma escola de música e já fez a declaração anual para ficar em dia com a Receita Federal. Eu venho todo ano, a gente faz bem simples, bem rapidinho, não tem... Já fica em dia com as obrigações? Sim, com certeza, com certeza.